Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Gisacosta da Dica. Infelizmente esse vídeo vai ter que ser narrado, gente, porque os vizinhos resolveram aumentar o som bem na hora que eu ia gravar, né? Então, eu estou na casa do meu irmão, eu não posso pedir para baixar, então eu vou narrar esse vídeo porque a gente quis gravar nesse lugar aí, bacana, que é um pergolado que o meu irmão tem na casa dele e ele coleciona essas placas, essas coisas, isso vai no fundo, tá? E a minha sobrinha Rafaela, que vocês estão vendo aí, segue ela no Instagram, arroba Rafaela, está participando do vídeo para me auxiliar, me ajudar aí a mostrar os vestidos para vocês, tá bom, gente? Mete o dedo no like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho. Então, bora lá começar esse vídeo. Não passe reto, gente, assiste todo o vídeo e deixa o like. Ai, estou aí mostrando o meu cabelo, gente, ai, ela soltou o cabelo, a minha sobrinha também, né, mostrada, mostrando os cachos. Olha esse vestido lindo que eu tenho na mão, que é o que vocês querem ver, né? Vamos começar o vídeo, querida? Olha que linda essa estampa, meninas e meninos. Maravilhosa, né? Ela é um tamanho G, nesta marca, tecido bom, boa qualidade, vestidinho maravilhoso para o verão, vai até o joelho, tá, meninas e meninos? Olha que lindo, eu amei. O próximo vestido, gente, é um pretinho básico, tamanho P, maravilhoso, tá? Ele não tem estampa, ele só tem uma abertura ali na frente, ali, ó, que eu vou mostrar para vocês. Olha, eu vou mostrar, ó, essa abertura, tá? Mas ele é fechadinho, tá, gente? Não interfere nada, não vai mostrar nada, tá? Atrás ele é assim, um vestidinho básico. Não sei o que eu estava falando no vídeo, se depois ia ser narrado, mas tudo bem, ó, tamanho P é dessa marca, tá? Olha que lindo. O próximo vestido é esse floral maravilhoso, gente, ele vai até um pouco abaixo do joelho, né, dependendo da altura da pessoa. Ele é um tamanho G também, MG. Então, gente, esse vestido aí, ele é um MG, é dessa marca, tá? Ali tá M, talvez ele vista um G, gente. Ele é muito bonito, bem verão, tá? Ele não é tão longo, até abaixo do joelho. O próximo vestido, gente, é esse aí, estampado, maravilhoso. Ele é de malha, tá? Ele não é aquele tecido geladinho. Ele tem umas cordinhas, ó, que tu regula atrás. Bem bonito, tá? E bem longo. E ele é um G. Ele veste G, GG. O próximo vestido é esse verde abacate. Muito bonito, ele é longo. É um tecido bem fininho, bem fresquinho pro verão. E ele é da marca Cortelê, tá bom, gente? Ó, Cortelê. Ele veste M, tá? Então, se você gostou, dá um plint aí, manda foto lá no WhatsApp, minhas amigas que eu tô garimpando. Ó, muito bonito, né? Próximo vestido é esse vestido verde, estampado. Tem um tecido muito bom, bem levinho também, essa manga 7 oitavo. Acho que é isso, né, gente? Ó, muito bonito. E não é tão longo também, mas é bem bonito. Ele veste um M, tá? E ele é dessa marca aí, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá? Uma malha boa, tecido bom. Vestido de qualidade. E o próximo vestido é esse aí, salmão. Puxado por um vermelho, mas não é vermelho, tá, gente? Ó, bem bonito. Ele veste G. Ele tem esse tecido, né? Ó, ele é em V na frente, da marca Pérola Rosa. Um vestido de qualidade. E ele tem um pouco de elastano também, ó. Tá? Bem bonito. O próximo vestido, gente, é esse preto maravilhoso, com essa manguinha, com esse detalhe embaixo na barra, muito bonito, ó. E tem essas pérolas. Atrás ele é assim, reto, né, liso. E na frente ele tem essas aplicações. Olha que lindo. Muito bonito. Olha essa aplicação na frente. Maravilhoso. Tá? Vestido muito bonito, de qualidade, aí, uma marca boa de roupa. E ele veste M, tá? P-M. Ele não veste G, tá bom, gente? O próximo é esse longo azul, com tecido imitando cobra. Maravilhoso. Ele é de malha. Ó, muito bonito. E ele veste G. Olha que bonito. Tá bom, gente? Ele é bem longo. Ó. Eu amei esse vestido. E a minha sobrinha tá lá atrás, ó. Ó, colocando no cabidezinho pra mim. Enquanto eu vou mostrando pra vocês, ó. Esse próximo aí que ela vai me dar, gente. Ela é uma... Aquelas... Batas, sabe? Indianas pra te usar com leg, com calça jeans, com shortinho. Dá pra montar vários looks com ela. Ela é muito bonita. Branquinha. Ela tem todo um bordado na frente. Olha que lindo esse bordado, gente. Ó. Tem na manguinha também. E tem na barra também, tá, gente? Ó. Muito bonito. Ó. Dá pra fazer como saída de praia também. Coloca o maiô, joga por cima, anda na praia, bem à vontade. E o próximo é um vestido preto. Que a minha sobrinha não conseguiu botar o cabide, porque ele tem essa abertura nas costas, ó. Que bonito. Bem fresquinho pro verão. E ele tem essa golinha boba na frente, ó. Ele veste PM, tá? Ele é longo, animal print também, a estampa dele, ó. Bem bonito. E ele é dessa marca aí, que eu tô mostrando pra vocês, tá bom, gente? Muito bonito. E o próximo é maravilhoso, gente. Um vestido social. E a gente tava dançando, porque tinha música, tá? De fundo. Então, a gente tava, ó, bem se divertindo, né? Bora gravar, amiga. Bora mostrar o vestido, ó. Muito lindo esse vestido salmão, gente, da Rabush, que é uma marca boa de roupa social, roupa feminina aí. Eu tava fazendo um coraçãozinho, porque eu me apaixonei nesse vestido, porque ele é muito fofo. Muito bonito. E ele é um 38, tá ali, tá? Então, ele veste PM. Olha que lindo, gente. Muito bonito. Imagina tu colocar um blazer com esse vestido. Uma sandália bonita. Nossa, dá pra fazer um look muito bacana. Socialzinho, assim. E a minha sobrinha tava mostrando lá atrás... Tava mostrando lá atrás um vestido longo, bem floral, bem verão. Olha, ele é bem longão, ó. Ó. A música tava bem alta aí, gente. Ó. Então, a gente tava se divertindo, ó. Que bonito. Ele é dessa marca. É um tecido muito bom. Ele tem elastano, ó. Ele veste um M, ó. Tá? Vocês podem ver lá no fundo a minha sobrinha cantando, porque tinha música, ó. Tem elastano. Muito bonito esse vestido, tá? E o próximo é um tecido geladinho. Esse azul aí, ó. Verão. Ele é longo também. É um vestido muito bom pra ficar em casa, assim. Que é um vestido bem confortável pro dia a dia. E eu gosto bastante desse tipo de tecido, assim. Te deixo bem à vontade, ó. É nóis, gente, ó. Tamanho Z, tá bom? E o próximo vestido, gente, é um vestido mais curto. Muito bonito. Numa estampa bem bonita também. Ele veste P pra te usar com rasteirinha, com anabela. Muito bonito. Joga uma jaquetinha por cima. Faz um look bem bacana. Bem menininha. Olha que lindo. Olha essa estampa, gente. Foca na estampa pra te ver que coisa mais bonitinha, olha. Eu amei essa estampa. Então, se você gostou, chama lá no WhatsApp. Olha que lindo esse preto com essa estampa também. Ele é um P, tá, gente? Ele é pequeno. E ele é longo pra te usar com rasteirinha, com uma jaquetinha jeans. Fazer um look bem bacana também com ele. Tá bom, gente? Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreve no meu canal. E ativa o sininho, gente. E esses foram os vestidos, tá bom?